Vou casar com ela Tô brigado com a mulher Vou dar um pião na minha favela Fumar um curso quebrado pra desestressar Todo dia é a mesma coisa Todo dia é as mesmas ideias Chego do meu trampo e ela quer brigar Você sabe da minha luta E sabe da minha coerinha Pra poder te dar uma vida melhor Lembro da época que não tinha Você que me ajudava na pior Não me deixou só Eu sempre te avisei minha vida No fundo, cê já sabia que valia ouro o amor do menor Que valia ouro o amor do menor Porque ela sabe que o menor te ama e vale ouro E também sabe que eu gosto muito dela e não é pouco Prioridade Eu sempre falei que era eu e ela Demorou, fechou Vou casar com ela Porque ela sabe que o menor te ama e vale ouro E também sabe que eu gosto muito dela e não é pouco Prioridade Eu sempre falei que era eu e ela Demorou, fechou Vou casar com ela Demorou, fechou Agora eu vou casar com ela Demorou, fechou Vou dar um pião na minha favela Fumar um curso quebrado pra desestressar Todo dia é a mesma coisa, todo dia é as mesmas ideias Chego do meu Trump e ela quer brigar Você sabe da minha luta e sabe da minha coerinha Pra poder te dar uma vida melhor Lembro da época que não tinha Você que me ajudava na pior Não me deixou só Eu sempre te avisei minha vida No fundo Você já sabia que valia ouro o amor do menor Que valia ouro o amor do menor Porque ela sabe que o menor te ama e vale ouro E também sabe que eu gosto muito dela e não é pouco Prioridade Eu sempre falei que era eu e ela Demorou, fechou Vou casar com ela Porque ela sabe que o menor te ama e vale ouro E também sabe que eu gosto muito dela e não é pouco Prioridade Eu sempre falei que era eu e ela Demorou, fechou Vou casar com ela Demorou, fechou Agora eu vou casar com ela Demorou, fechou Já era Caralho